Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com um quadro novo. Nesse quadro eu vou reagir a alguns bodybuilders brasileiros, alguns atletas nossos. Hoje eu vou reagir ao treino de pernas de alguns dos nossos atletas brasileiros. Então você quer ver a minha reação com os treinos de perna dos nossos bodybuilders? Já deixa o seu like aqui pra mim aqui embaixo, o seu comentário e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vem comigo e assiste o novo quadro do canal HDFit. Então vamos lá, dá pra ir no primeiro vídeo. O primeiro vídeo é do Bruno Moraes. Eu vi esse vídeo esses dias no Instagram e fiquei chocada com o tamanho da perna dele. Nossa, olha só galera. O glúteo fibrando ali do lado. O Bruno realmente é um dos nossos melhores atletas e mais influentes da atualidade. E ele tá cada dia evoluindo mais, né? Olha só. Vamos ver qual é o próximo vídeo. Opa! Esse vídeo aqui eu quero até pausar, porque eu também vi ele no Instagram há alguns dias. E deixa eu dar um pause aqui agora. Esse vídeo deu bastante polêmica. O pessoal falou bastante da dorsal do Bruno. O que eu tenho a dizer sobre o atleta Bruno Moraes é que ele é uma pessoa extremamente humilde. O cara tem um coração muito bom. E com certeza ele é um dos três nomes mais influentes no bodybuilder, sem contar no físico impressionante que o Bruno tem. Então eu acho que o que a gente tem a fazer é valorizar os nossos atletas, principalmente atletas como o Bruno, que é um cara extremamente gente boa e tem extremamente sucesso no que ele faz. É um atleta excelente. Bruno, se você estiver vendo esse vídeo, um beijão pra você. Vamos lá voltar da play aqui. Bíceps, melhor lado. Agora ele vai afavorar. Olha só. Tá um monstro mesmo. Muito grande. Não sei pra onde, mas o Bruno vai conseguir evoluir, né? Porque tá quase no tamanho máximo de um ser humano. Vou começar a virar alienígena aí. Eu gosto muito desse exercício também. Acho que é uma das máquinas bem legais. Ela é uma das máquinas bem legais e a leg 45 normal, né? A perna do Bruno é impressionante também. Vou até indicar o canal do Bruno Moraes. Pra você que tá acompanhando aqui no HD Fit também seguir, que ele tem vários vídeos super legais. sempre tem que ter, né? A descarga na voz. Muita força. Olha só. Esse vídeo aí... Esse cara é um cara polêmico, né, pessoal? Treinador Cacá. Treinador Cacá, mostrando que homem também treina a perna. E olha só. Tá fazendo um exercício bem direcionado pra parte dos glúteos ali. Um agachamento completo. Eu acho bem legal esse exercício. A Aline ali, minha amiga. O pessoal falou um pouco desse vídeo. Eu ri muito com os comentários. Mas o Cacá é um cara muito gente boa, bem tranquilo. Ele também riu dos comentários. Muito legal. Um beijão pra vocês dois. A Aline e Cacá, adoro vocês. Ó, o rum rum maior do que muita menina, hein, pessoal? Vamos ver o próximo. Faz o teste agora. É a eletromiografia? Faz o teste. Polêmico. O Cacá na flexora deitada. Uma coisa bem legal que o Cacá tá fazendo aí é mantendo os ossos do quadril aqui o mais encostados possível na máquina. Eu acho isso bem legal. Intensifica bastante a execução dessa máquina. Falhaço. Foi dançando pra outra máquina ainda. Cacá, eu super molho de rir com seus vídeos. É um mais engraçado do que o outro. Eu fico bolando de rir com os comentários também. O pessoal é muito polêmico, né? Comenta aqui embaixo, ó, sobre o treino do Cacá também. Ele vai adorar ver. Garanto pra vocês que ele vai responder com o maior bom humor. Eu tô lembrando aqui das coisas. Super profissional. Valeu, Cacá. Vamos ver o próximo. O mesmo vídeo. Vamos lá, Vinha. A linha ali, ó, ajudando ele a se concentrar na musculatura. Não consegui, Cacá. Tive que rir. Ai, deixa eu ver. O Ítalo ri de ney. Nossa, deixa eu voltar um pouquinho ali, que aquela perna merece um... Merece voltar novamente pra essa parte do vídeo. Só um pouco. Caramba. Ítalo ri de ney. Um dos nossos atletas, nossos grandes atletas brasileiros. Também acompanha o trabalho do Ítalo. E acho ele um cara muito gente boa. Sem contar na força que ele tem. Olha a quantidade de peso que ele tá fazendo no agachamento. Depois eu quero que vocês contem aí pra mim. Me falem quantos quilos tem aí no agachamento do Ítalo. Olha aí, pessoal. Pra vocês que sempre perguntam também se homens podem treinar pernas. Olha só as pernas desses atletas que eu tô mostrando pra vocês aqui. Mais uma do Ítalo. A perna é incrível. Super atleta também. Uma perna gigantesca, né? Bem trabalhada, cheia de fibras. E o Ítalo mantém assim, né? Acho bem legal. O que vocês acham de chamar o Ítalo pra fazer uma série pro canal? Eu acho ele muito legal. Me fala aqui embaixo quais desses atletas aqui que você tá vendo nesse vídeo. Quais deles vocês querem que eu traga pro canal, que eu faça um treino com eles. Acho que vai ser bem legal. Vamos ver o próximo. Fê Franco e a Juju. Acompanho o trabalho deles há bastante tempo também. Acho o Fê Franco um cara extremamente gente boa. E é um dos atletas mais influentes também do nosso bodybuilder, do bodybuilder brasileiro. Então acho que você que tá assistindo o canal também deveria acompanhar o trabalho dele. É um cara muito gente boa. Tá subindo agora de categoria. O Felipe tá indo pra Classic Physique. Ele era Men's Physique. E também teve uma evolução muito legal no físico dele. Tô acompanhando tudo. E olha aí. O Fê Franco também, ó. Treinando perna pesado. Pra vocês que perguntam quais exercícios os meninos podem fazer melhor, né? Quais exercícios de perna pros homens são melhores. Tô dando vários exemplos aqui nesse vídeo. Dos principais exercícios pra ter uma perna grande que nem a dos atletas brasileiros. O fechamento dele também é muito pesado. Olha aí. Treino de panturrilha. Bem legal. Pegando pesado na panturrilha. A panturrilha é um dos meus exercícios que eu mais pulo, assim. Um dos exercícios que eu não gosto tanto de fazer, mas com certeza é necessário pra criar uma harmonia no corpo. E tá aí o Fê treinando bastante panturrilha. E levando o nome do nosso esporte aí pro Brasil. É isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado de me ver reagindo a alguns atletas brasileiros treinando perna. Eu espero também que vocês tenham gostado de saber um pouquinho da minha opinião sobre esses atletas. E me fala, se você quer me ver treinando com algum desses atletas, deixa a hashtag aqui embaixo, junto do nome do atleta, que eu vou tentar trazer ele pra treinar comigo no HD Fit. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Já deixa o seu like pra mim aqui embaixo. O seu comentário. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E corre lá no HD Fit. Se inscreve, liga as notificações. É muito importante. Somos quase 500 mil. Então, muito obrigada. Tchau. Tchau.